O 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 Especialmente pra todas as meninas W.M. que vai mandando pra toa E aí, vamo que vamo porra, vamo que vamo caralho Paralisa, desliza e no chão bate o bum bum Vou meter na porrada, hein Bum bum Bate, bate o bum bum Pela balança, hein Bum Vai, bate, bate o bum bum Que delícia de grave, ela desce suave Pai, que delícia de grave Ela desce suave Ela sobe suave E a bunda que bodes Que delícia de grave Ela desce suave Ela sobe suave E a bunda que bodes Pela Especialmente pra todas as meninas W.M. que vai mandando pra toa Especialmente pra todas as meninas W.M. que vai mandando pra toa E aí, vamo que vamo porra Vamo que vamo caralho Paralisa, desliza e no chão bate o bum bum Vou meter na porrada, hein Bum bum Bate, bate, bate o bum bum Pela balança, hein Bum Vai, bate, bate o bum bum Que delícia de grave Ela desce suave Ela sobe Pai, que delícia de grave Ela desce suave Ela sobe suave E a bunda que bodes Que delícia de grave Ela desce suave Ela sobe suave Ela sobe suave E a bunda que bodes Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto